Será que são os últimos já? Então se forem os últimos, a gente vai conseguir ir para o Tartarus hoje. Ok, vamos começar. Então... Né? Vejando se você sabe dizer. Uma pergunta sobre batata doce. Certa enzima faz aforar a doçura nelas quando assadas. Sabe qual é? Betanolaminase, lactase, glicose. Glicose não, lactase não, betamilase. Betamilase? Betamilase. É por exclusão. Sim, é certo. Uh! Você come bastante batata doce por acaso? Bem, quando a betamilase nas batatas doces quebra o amido gelatinasado, ele vira açúcar maltado, chamado maltose. É por isso que aquecer a batata doce faz ela ficar mais docinha. A temperatura de ativação do betamilase é cerca de 60 a 70 graus Celsius, pelo que dizem. Ou seja, a batata assada em fogo baixo é mais doce do que a aquecida depressa. Como no vapor. Hummm. Ou seja, o frango com batata doce já é a refeição e a sobremesa. Olá! Pois é, como é que vocês estão nos passaram? Bem, vamos aí a mais um episódio de Persona 3 Reload. E neste episódio, nós vamos iniciar a nossa exploração, a segunda parte de Tizia. E, claro, a gente vai fazer algumas fusões antes, a gente vai se preparar bem. E vamos que vamos, porque a gente precisa chegar até o topo desse bloco. Então, antes de mais nada, vamos ao nosso pequeno topadrão. Pega o amido e a gente chama os amigos para se divertir mais vezes. Deixa que já encarquece o coração. Se não for esquecido, aproveita e se inscreve. Bora lá! Bem, estamos quase, quase, quase no final do mês, né? Tipo, 30, 31. Deixa eu só ver uma coisinha antes de mais nada. Antes de a gente decidir o que a gente vai fazer em nossas vidas, em nossa existência. Vamos para aquele shopping. Vamos para o meu chão. Pada de avisos. Temos três seres. Maiko, Hiohei e Takeko. Temos três seres. Não sabe o que isso significa? Vamos para o tártaros, hoje. Mas antes a gente precisa fazer o seguinte A gente precisa ver com quem A gente vai passar o tempo, né Então assim, nós temos Funtiki Mitsuko vai subir Mamoru vai subir Kendi vai subir Ou seja, seria o Kendi no máximo Agora Baby vai subir Hidetoshi vai subir Fuka não vai subir, a gente vai ter que passar um tempo com ela E Kazushi Também não vai subir, a gente vai ter que passar um tempo Com ele Aí vem a pergunta, quem tá mais ferrado? Vamos lá, vamos ver como que tá Agora assim o nosso quase, quase final de mês Vínculo social Temos aí Nove Pra Mago, se a gente já tá Maximizando praticamente Se a gente for a gente já maximiza Vamos ver Sacerdotisa, a gente tá com sete A gente vai ter que passar um tempinho com ela Então provavelmente eu vou passar um tempinho com ela amanhã Pra gente ficar no sete e meio Entendeu? Pra gente conseguir subir isso daí pro oito Já em No próximo mês, em novembro Imperador, tamo no seis Ele tá baixinho Ele tá baixinho Provavelmente a gente vai lá ficar com ele hoje Pra ele jogar ele no sete, tá? E Erofante nove Na verdade tá nove e meio O próximo a gente já maximiza Ou seja Próxima saída com o Mago Próxima saída com o Erofante A gente já maximiza Então provavelmente já no mês de novembro A gente já vai Já de cara Já fazer os dois Já maximizar os dois E já ser feliz Entendeu? E o Cari? Eu não sei se vai subir O dela ainda Mas Próximo mês Vamos ver se a gente segura Ou a gente vai Entendeu? Ela também já tá quase aí Azushi não vai subir O próximo Ou seja Não vai pro ranking nove Mas ele tá no ranking oito O que é bom Provavelmente a gente vai ficar Um pouquinho com ele Mas que vem pra subir pro nove Ou se não maximizar Eu quero deixar Todo mundo no oito Nove Mês que vem Novembro E no máximo Tá? Quase Assim A gente vai deixar Quem não tá no máximo No máximo Então vamos tentar aí Fechar pelo menos Nossos quatro Uns quatro vínculos Aí no máximo E vamos tentar deixar aí Todo mundo Entre oito e nove Ou no máximo nove Entendeu? Porque aí dezembro Vai ser só Só maximização Dezembro Entendeu? Eu acho que a única Que a gente não vai conseguir Maximizar Em novembro Ou deixar no nove Em novembro Vai ser a Mitsuru Porque a Anomitsuru Ela já abre em novembro Já Então a gente não vai A única Assim a nossa exceção Por enquanto Mas voltando Justiça Estamos com oito Em meio Na verdade A gente já passou Um tempinho com ela Acho que o próximo Que não é hoje A gente sobe Já pro nove Keremita tá no máximo A gente não precisa Se preocupar mais Fortuna Tá com oito Beleza Depois a gente vai ter Vamos tentar maximizar No próximo mês Tá Força Tá no nove Vamos ver se a gente Tem tempinho Pra maximizar ela Enforcado Máximo A gente não precisa Se preocupar Morte é automático A gente não precisa Se preocupar Temperança Tá no oito Vamos tentar subir Também próximo mês Pra maximizar Diabo tá no máximo Não precisa se preocupar Torre já tá no máximo Não precisa se preocupar E agora de noite O que a gente vai fazer Passar tempo Com todo mundo Tipo assim A Fuku Que a gente ainda Não maximizou É prioridade A Mitsu Vai virar prioridade A Aijiz Vai virar prioridade A Yucari Vai virar prioridade A gente ainda tem Acho que O Ken Habilita a característica E A gente já foi E tem O Junpei Falta o Junpei E falta o Ken Pra habilitar a característica A gente habilita a característica De todo mundo Mas a gente vai passar Tempo com eles Tá E é claro Passar tempo com Os sociais Que dá pra passar tempo Quer dizer Não tem mais sociais de noite É só tipo O céu que é de dia Tá Mas a gente ganha um pontinho A noite até maximizar ela Maximizou elas O que a gente vai fazer De noite Maximizou tudo Já passando tempo Com todo mundo A gente pode fazer o seguinte Trabalhar Trabalhar pra ganhar dinheiro Nossa, a gente tem muito dinheiro Sim, tem muito dinheiro O que que acontece Você tem que ganhar Cinco mil Cinquenta mil Trabalhos De meio período Cinquenta mil de trabalhos De meio período Você ganha o troféu Entendeu Então a gente vai tentar E Acho que passar Em novembro Vai ser mais passar tempo Com elas E em dezembro Vai ser mais passar tempo Com a Mitsu E quando tiver Mitsu A gente vai trabalhar Entendeu A gente vai dando uma olhada E é claro Quando tiver o O Koromaru A gente vai passar com ele Porque ganha Status Pro pessoal Essa de Do Koromaru Ganhar status E da gente conseguir Passar tempo Com o pessoal Agilizando pra caramba As coisas Tá Estrela Tá no ranking Oito Beleza A gente vai tentar E maximizar Lua Tá no máximo Então esquece Solta no seis Entendeu Sol andou bem Vamos tentar maximizar também Então Hoje Agora 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 Vamos Sala do conselho Estudantil Vamos lá Antes da gente ir pro Tataros Vamos com ele Deu passar um tempinho Vamos Caramba Que exagero O que? Bem Eu acho que Deve ter esperado Isso Eu vou manter Todos postados Isso É tudo Para agora O que? O que você acha De tudo 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 Tipo É Tem que ser uma Divertença Não isso Sim Eu acho De tudo De tudo De tudo De tudo Eu lhe dei ruim Disso O objetivo É Preventá-se De alguma coisa De novo Não estou De tudo Ainda É legal Se fosse Deviar Um lugar Não 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 Como Seguir De por Acho que Durante Mas Eu Meio Se Poder Se De O e ganhar a confiança do professor, o meu aberto vai levar mais peso aqui. Só você assiste. Eu vou trabalhar o meu caminho para o topo. Eu ainda tenho um pouco de trabalho para fazer. Eu preciso compilar uma lista de suspensos. Você pode sair daqui. E cuidar. Você vai ter que ver o seu negocinho de DVD depois. Ou a gente já pode ver agora. A gente pode fazer essa troca. A gente vê agora. A gente vê agora. Vamos fazer essa troca rapidinho. Vamos. Vou fazer essa troca. Vou pro Tartarus amanhã então. Vou ver o DVD com ele, que é prioridade. Tartarus também é prioridade? Peraí. Vou puxar mais um dia então. Vou puxar mais um dia então. Vou ver o DVD com ele agora. Vou puxar mais um dia. E a gente vai pro Tartarus amanhã. Ah, sobre isso. Eu aluguei o último filme daquela série. Tenho certeza que vai ser bom de assistir também. Esse menino parece animado. Ó, porque a gente vai ganhar a habilidade dele, entendeu? É muito surpresa. Quer ver o filme comigo? Vamo. Vamo ver junto. Tá bom. Vou preparar tudo. Uau, isso foi tão bom! E o personagem principal estava tranquilo e em controle até o final. Essa última linha que ele interrompou com o boss do casino. E como é aquela parte quando ele estava todo Vamo. Vamo. Espero que eu possa ser como ele quando eu sou um adulto. O que você acha que é necessário para um cara ser... Ficado? Sem fazer a coisa certa. Isso é verdade. O detetive sempre fez o correto. Não importa qual situação ele estava em. Ele estava compaixionado, mas elevado. E ele nunca caiu para os trechos dos inimigos. Como eu pensei, isso pode ser só o que eu preciso agora. Eu tendo a ser focado sobre o que está em frente de mim, não eu? É exatamente o tipo de coisa que uma criança fazia. Eu preciso fixar isso. Bem, agora é o momento de começar. Eu vou dar o meu melhor resultado. Se eu fizer isso... Você acha que eu poderia ser como ele? Um cara legal, forte, cara. Como o detetive do filme. Claro. Quando eu ouço você dizer isso... Eu realmente sinto que é possível. Oh, cara. Olha o tempo. Mas eu ainda quero falar sobre o filme. Espera. Eu ainda não estou dormindo, ok? Não. Acabou de bocejar. Acabou de dormir. Não't inventar. Uma coisa que ela matou. Bem, então vamos fazer o seguinte Vamos passar um tempo com a Fulco agora E vamos pro Tartarus Logo vai ter outra lua cheia Então finalmente isso será acabar Vamos tacar com força total, claro Tem três dias pra lua cheia Depois que tudo acabar vamos comemorar Vamos Entendeu? Já estamos apertados aí Bem, a aula acabou por hoje Ó, vamos Vamos com A Fulca Porque Ela não vai passar o nosso tempo Agora Um pouquinho Eu quero puxar ela também Peraí, deixa eu só ver o negócio Eu tenho a persona da Ana dela? É por isso Por isso que ela puxou Eu esqueci da Da persona da arcana dela Por isso que a gente vai ter que Por isso que deu merda Lasca de crepúsculo 6 Muito obrigado Por isso que ela não pode ajudar Por isso que ela não pode ajudar Nada não, minha filha Só queria falar com você mesmo Isso, vai pra trás da porta mesmo Vai entrar muito Traz da porta Bem-vindo a casa da velha Vamos ver o que a gente pode fazer Fusão Fusão A gente não vai mais usar você Mas você não ajuda muito Nas coisas que a gente precisa Nossa, pois é o seguinte Ver o que a persona vem para ser É uma alegria? Você está terminando? Espera aí Vamos arrumar essa bagaça Ou seja Porque da vez que eu passei com ela Deu um ponto a menos Por causa disso Caraca, já estou com 204 horas de jogo Ai Volta para o inferno Sei lá onde você veio Uma cai na verdade Bem-vindo para a casa da velha Este é o seu progresso até agora Por favor, olhe Então você vai ter um ponto a mais Então você vai ter um ponto a mais Muito bem É o seu Você vai ter um ponto a mais Você está terminando? Vamos ver Estão indo para a casa? Vamos lá Vamos passar um tempo com ela Aí a gente vai para o Tartarus Tudo bem Para onde a gente vai? Passar Eu li isso no outro dia Está bom no livro Mas a gente não ficou com ela Este mês Ah, então eu não fiz merda não Eu pensei que eu tinha feito merda Mas não Eu não fiz merda A gente não ficou com ela este mês Entendeu? Ah, que bom Agora eu já estou mais aliviado Eu já ia começar a chorar aqui E me debater Achar que eu sou um E de rota Imprestável e inútil Ridículo Não quero assistir da vida com você Eu quero ir para o Tartarus Antes da gente ir para o Tartarus Vamos ver o nosso combinho de boas Vamos para o Escapada Vamos ler as Fortunas Vamos ler as coisas que tem para a gente Nossos destinos Primeiro Você tem coisa nova? Caralho, você nunca tem coisa nova? Isso foi Tá bom Tchau A gente também não está lendo, né? A gente precisa ler Sorte de segurança Tá bom O que você quer? Quero saber mais a minha sorte Que sorte de segurança é essa? Sorte de segurança Impede eventos desfavoráveis Como o surgimento do ceifador Isso é bom A gente passa mais tempo Mas ao mesmo tempo não é muito bom Porque a gente não precisa A gente não vai precisar ir tanto assim Entendeu? Todo mundo vai ter que estar assim Perto dos 60 Entendeu? Eu prefiro Eu prefiro a aposta Entendeu? Que a raridade deixa forte Porque deixa forte dar mais XP Tá bom 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 Vamos ver se tem equipamento Se tiver equipamento pra comprar, beleza? Se não tiver equipamento pra comprar, melhor Tchau Agora você está aqui Temos equipamentos, então vamos torrar essa grana Vamos lá Vou falar pra vocês Olha só 414 mil A gente gastou Muito grana Quase 600 mil Só pra deixar todo mundo assim Nos trinques Entendeu? Só pra deixar todo mundo nos trinques Por isso que eu farmo grana pra caramba Entendeu? Obrigado por vir Você vai gostar das novas coisas que temos no trinque Boa sorte Já pode olhar para uma Já pode olhar para uma Vem de novo, sim? Bem-vindo Bem-vindo Hã? Yagen Vintage? Você escolheu uma raridade de tanto Tudo bem É só me trazer as gemas e o item seu Mas sabe que é um dos produtos mais valiosos Então vai custar caro Eu tenho minhas mãos Em algumas roupas Interessantes Turquesa Fique free de look around Quanto? Você decidiu? Temos um negócio Claro Claro que temos Acordo Depois eu vim pegar essa daqui também Tudo bem Vem de novo Ah Aqui missãozinha Peraí É um Yagen Vintage Como você conseguiu colocar suas mãos nisso? Segredo comercial Bem-vindo Hum-vindo 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 Enquanto que você não infringir nenhuma lei Não vou me intrometer Tudo bem A dedicação impressiona Vou tratar uma palavra seu Ao juro de Aorish 100% Se quiser só avisar Não está à venda Mas é uma exceção para você Né? Você pode usar isso daqui Como elemento principal Da minha futura pesquisa Resumindo Muito obrigado Você vai gostar Dois 200 PV De um aliado Esse é o DIY 200 PV Do grupo Todo Eu vou comprar um pouquinho Tá Você Você Claro que eu tenho Claro que eu tenho Eu acho que tá bom Você Você Sabe Você 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 Tinha Tudo Que Você Você Tinha Obrigado Pô Nossa visita ao Tartarus Tá Ficando Meia Bom dia Aqui Estou Minha Requestra Maravilha Então Isso Tem uma cor esverdeada Que dá medo Não acha Bom Não posso experimentar Entendi A doçura suave Que envolve sua língua O aroma Cítrico Que permeia sua cavidade nasal Né? Pra ser franca É muito agradável Só me decepciono O fato Que não vem muito Por favor Pegue essa recompensa Lasca do crepúsculo 8 Caraca Compensou Hein? Compensou Muito 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 bem Então Tá bom Tá bom Vamos lá Vamos lá Pro Tartarus Nosso objetivo No Tartarus É ir Para O último andar Que dá pra ir Ter grana pra caramba Grana pra caramba Último andar Que tem pra ir E deixar todo mundo No level 60 Carta 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 na minha mão Está reagindo E é claro Resgatar Os 3 infelizes Várias cartas Orcanos maiores Foram adicionadas As cartas Né? Fortuna PV máximos De todos os membros Aumentarão em 8 Fortuna Os Pes Máximos De todos os membros Do grupo Do grupo Atual Aumentarão em 5 Ok Vamos lá Vamos ver como Que é a situação De todo mundo Tá aqui Tá todo mundo No 50 Makoto Eu Fugatão No 58 Tá todo mundo No 55 52 52 52 50 Então vamos fazer O seguinte Eu vou colocar Eucarid Vai travada 52 Tiro aqui Rico Bota E a gente Que tá no 50 Tá? Aí depois a gente Treina todo mundo Meu intuito é deixar Todo mundo No 60 Então assim A gente deixou Todo mundo No 60 Eu não vou mais Marmar ninguém Então tipo Deixei todo mundo No 60 O próximo Tartarus A gente vai com a equipe Até o final Entendeu? Até o final Quanto as personas Do mês A gente vai falar Depois que terminar A exploração Porque A gente vai Como maximizamos Mais gente Vai ter menos Persona Que a gente vai Precisar Então vamos Tá mais Aliviando Agora vamos Começar Porque a gente Tem que subir Resgatar as 3 pessoas Subir o máximo Possível E conseguir Grana pra caramba E deixar Todo mundo No 60 Mas vamos Fazer duas Coisinhas Antes Cotlin Que dizer o Cot Por enquanto Você está Satisfado Com isso? Esperamos Essa daqui De coisas Sim Estou Satisfado Por enquanto Por enquanto Escreve Que habilidades Para aderir Você Minha duas criaturas Você vai ter Mazinga Pode ser Garudini Reforço Singular Reforço Crítico E aprendizável Parece que Vai receber Uma grande Amount De Então Vamos Fazer Umas Funções Primeiro Tá Antes De Tudo Beleza Bastante Ziodine Pesado Aumento Ataque Do Grupo Em Coisa Como Eu Estou Com Eu Vou Tirar Mais Zionga Tá Não Estou Louco Não Pode Mais Aprender Assalto Perverso Dando Perfurante Pesada Um Inimigo Importante Pesada Todos Falta A chance De Encanto Beleza Vamos lá Né Atropos A última Das Três Garudine Esforço Singular E Que Que Eu Posso Usar Matar O Jaca O Maiga O Reforçar O Crítico Aprendizável O Que Eu Vou No Muita Taxa De Crítico Não Eu Vou Em Decádia O Aparece Que Que Receber Um Grande Amount Por Isso É Excitivo Não é? Não é? Você está louco? Você vai fundir essas duas fortes? Sim. Eu vou fazer duas coisinhas legais. Atropos, beleza. Tenho prazer em romper o fio do destino. Ainda não, meu filho. Calma. Eu vou muito novo para isso. Teodine, amplia a vento. É a próxima que vai receber. Vamos lá. Usamos um especial. Todos os elementos que você precisa. A gente vai ter que subir bastante. Porque eu quero fundir a norma, tá? Então, tipo, a gente já tem as três. Que eu quero para fundir a norma. Vamos guardar ela, tá? E aí também já vai ser fortuna. Que fortuna a gente vai precisar. Black Frost. Para a gente já fazer o... A missão dela. Tem que evocar através do Compendium. Beleza. Claro. Por favor, escolha quais habilidades para aderir. Que fortuna a gente vai ser fortuna. Que fortuna. Reforçar congelamento. Ruptura de gelo. Uma bufala. E vai agir, sei lá. Parece que ele vai receber uma boa quantidade de X. Bem, então, vamos começar? A gente vai precisar aí de 10 personas por mês. A gente pode carregar até 12. Reforçar trevas. Muito ataque de todo mundo. Reforçar congelamento. Cultura de gelo. Búfala. Ah, vamos reforçar. Vamos. Reforçar trevas. Búfodini. Pronto. A gente já tem dois itens de coração já também que dá pra gente pegar. Acho que por enquanto só. Parvati a gente não consegue ainda. Porque precisa de Sarasvati. Eu não tenho Sarasvati? Eu acho que eu não preciso mais fazer muita fusão. Então agora é mais como fala. Mas e agora subiu o Tartarus. O rei e eu. Dano de gelo pesado aos inimigos. E na residência média chance de congelamento. E a gente fundiu o Black Frost. Então tá tudo de boinha. Pode dar com mais alguma coisa? Não, só isso mesmo. Tá ótimo. Tá ótimo. A gente não precisa nem executar. Esplendido. É, o rei de todos os Jack Frost. Juntamente com o Jack Frost que obteve poderes sinistros. As travessuras que vocês são capazes de fazer serão de grande ajuda pra você. Por favor, pegue essa recompensa. Incenso de guarda. Dois, três vezes. Mago Hangda. Dá pra fazer esse mago ainda. Entendeu? Nível 54. O Hangda dá pra fazer. Eu vou aguentar um reporte de... Sub-desaparecidos. Eu posso sentir um... O primeiro é entre os 145 e os 150. Tá. O Hangda dá pra fazer. Vou tentar fazer rapidinho. Pra não perder nenhum importante. Bem-vindo ao room Velvet. Você está procurando de novo palmo? Agora, vamos começar. Bem, então. Vamos ver? Take todo o tempo que você precisa considerar. Esse personagem é um... O que você deseja poder aderir? O que você deseja poder aderir? O fogo... O fogo... O fogo... O fogo, trevas... O aumento do grupo inteiro. O que você deseja poder aderir? Ainda está para saber... Do que você deseja poder aderir? Você vai aderir... É... Então vamos começar. O que é isso? Você não pode controlar isso ainda. Esse poder pode ser muito para você. Esse poder pode ser muito para você. Muito bem. Nós estamos... Não só esses. A gente vai começar a entrar depois... Depois em dezembro a gente vai começar a entrar em umas outras fusões alternativas. Aqui estão as minhas requerências. Vamos ouvir os resultados. De fato, parece que chegou no nível necessário. Conclui a solicitação. Ele está destinado a confrontar Barong, o imperador, por toda a eternidade. Não importa quem é derrotado, eles sempre ressuscitam para progredir com a batalha. Imagine fundir os dois. Aposto que algo interessante aconteceria, né? Por favor, pegue essa recompensa. E o Orofante dá seu jogo. E a gente ainda não pode fundir. A gente não pode fundir ele ainda porque ele tem um nível a mais do que o nosso. Muito bem. Mas muito bem, hein? Vamos que vamos. A leitura de hoje deu sorte de aposta. Pelo visto, meu destino é uma faca de dois gumes. Talvez eu encontre inimigos incomuns. Tem que ter alguém nos andares acima. Para ter um andar que ainda não visitamos. Tomara que a gente chegue logo. Todos. É hora de chegar ao trabalho. Claro. Oh, ei. Parece que você é o único cara do time hoje. Entendi. Então, isso é o que você... Aham. Essa área termina aqui. Tem um bloco sem saída. A gente não consegue atravessar. É, não é bem areia, minha filha. Não é bem isso, né? Onde você está? Onde você está? Uma estrutura grande assim deve exigir uma quantidade enorme de energia. Embora as vezes a física comece e não se apliquem aqui. Oh, olá. Hmm, 145. Ao fim do labirinto não está muito perto não. Vai ter que ter uma presença poderosa. Mas ainda está longe. Vamos com calma até lá. Eu acredito que você não está cansado. Então, vamos sair. Anime, parque. A situação tem que ir cumprindo duas inimigos. Dois inimigos. Você pode amarrar eles. Quando eles estão atacando uma linha, inimigos despeitados. Aqui. Muito bem, Ucari-Jon. É um ganho para a equipe. Boa trabalho, todos. o olho turfo we have seized victory let us proceed é um trecho é sido me roubou eu nem tô trocando as coisas direito no antiquário e dá uma olhada lá o que é que é isso? isso pode ser uma luta difícil e não 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 Oh, meu Deus. 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 Oh, meu Deus.